Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O projeto de lei que o PSD e o CDS aqui trazem hoje relativamente à definição dos limites entre os Conselhos de Faro e Loulé é uma iniciativa legislativa que propõe resolver, de facto, como já aqui relembraram mais de que uma vez, um problema que nasce com a reforma administrativa do setembrismo, com a extinção da freguesia de São João da Venda, com a criação da freguesia de Almancil, mas com a preservação de um território indefinido, portanto, um espaço indefinido entre os dois Conselhos. E este espaço de indefinição que causou tantos problemas às populações atinge 846 habitantes. Se é um pouco pertencioso dizer que esta iniciativa resolve um problema que tem 176 anos, porque não corresponde exatamente à realidade histórica, a verdade é que nós temos de reconhecer que o problema existe, que afetava as populações, que tinha consequências danosas para as populações e que há aqui uma tentativa de resolver um velho problema. Para o Bloco de Esquerda não é um ensaio de resolução, para o Bloco de Esquerda é o processo trapalhão com que se fez esta divisão. Eu acompanho aqui as posições que os nossos autarcas foram tendo, as nossas preocupações dizem de facto respeito ao processo e ao respeito que as populações mereciam. E deixo algumas notas sobre esta falta do consenso desejável, para além dos votos contra das Assembleias de Freguesia de Almancil, de Montenegro, que nós já aqui referimos, o Sr. Deputado Menos Botas está muito contente que só houve duas reclamações, 12 reclamações, desculpe, e identificou aqui quantas foram, como é que foram resolvidas. A mim preocupa-me que sejam 12, porque eu gostaria de saber de facto se qualquer um dos Srs. Presidentes de Câmara pode garantir que conhece exatamente o problema destes 46 habitantes, se conhece exatamente as expectativas de todos eles, se é capaz de dizer que resolverá da melhor forma o problema de cada uma destas pessoas. Porque é assim, os Srs. falaram em consulta pública, é verdade que falaram em consulta pública, mas o problema é que o processo não foi devidamente participado. O processo não foi tão amplo, tão participado, tão acompanhado como deveria ter sido. Aliás, uma pergunta simples que vos poderia deixar, quem é que vai, qual é o gabinete, quais são as estruturas, quais são os mecanismos de acompanhamento destas populações no processo de transição. É muito importante acompanhar cada família, acompanhar estas pessoas que estão exatamente numa fase complicada de transição. Quem é que o vai fazer? Bom, enfim, não há evidentemente nenhuma resposta da vossa parte. O processo foi um processo trapalhão e coroado contra a voz das freguesias, que não ouviu a voz de cada uma das pessoas envolvidas, não ouviu, não garante resposta para cada um dos seus problemas, e tão trapalhão que tem este, sim, este cereja em cima do bolo, que é o facto de terem uma espécie de um tratado de tordezilhas a dividir um estádio de faro. E, portanto, é, de facto, o mau indicador da capacidade negocial que encerrou este processo e que nós, de facto, denunciamos por não ser suficientemente amplo, consensual e com garantias de que os problemas destas pessoas serão acompanhados, ouvidos, resolvidos da melhor forma. Foi todo este processo que nos preocupou.